Fala aí galerinha, eu tenho certeza que o vídeo de hoje vocês vão adorar, então já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve para não perder nada, esse vídeo deu muito trabalho, tem muita pesquisa, já deixa um like, já se inscreve e vamos conhecer a história do único perfume do mundo, a única casa de perfumaria do mundo que pode se dar o luxo de utilizar a coroa da Inglaterra como logomarca dos seus produtos. Eu estou falando da Clive Christian, que é a atual proprietária da Crown Perfumery, fica comigo para conhecer essa história. E aí, ficou curioso para saber que perfume é esse que tem autorização para usar a coroa da Inglaterra como marca do seu produto? Quem foi que autorizou? Como é que isso aconteceu? Eu vou contar tudo para você nesse vídeo. Eu estou falando do Number One Imperial Majesty, da empresa Clive Christian. Essa é a única empresa do mundo autorizada a usar a coroa da Inglaterra como logomarca do seu produto, no ramo de perfumaria. E ela não é a empresa que fornece os perfumes para a família real. Essa é uma outra empresa que eu vou falar num outro vídeo, mas a estrela do vídeo de hoje é o Imperial Majesty, que é o perfume, até poucos dias atrás, era o perfume mais caro do mundo. E se a gente for considerar só o preço do perfume, ele ainda é o perfume mais caro do mundo. Ele é uma obra de arte sensacional, usa as melhores matérias-primas do mundo, que são extremamente selecionadas. Ele tem uma série de regras e parâmetros para serem feitos. Por exemplo, você leva seis meses para adquirir o perfume. A encomenda em janeiro vai chegar no meio do ano, não importa quanto dinheiro você tenha. A produção é limitada em apenas dez frascos masculinos e dez frascos femininos por ano, não mais do que isso. E você pode customizar a embalagem do produto e a forma de entrega do produto com vários itens que vão agregando valor a ele. O perfume principal, o que era até poucos dias o mais caro do mundo, vem numa embalagem de 500ml, feita inteiramente em cristal bacará, recoberto com diamantes e com os cantos em adornos de ouro 18 quilates. A argola embaixo da tampa do perfume é um anel com um diamante, feito em ouro branco, diamantes brancos africanos selecionados. Então tem todo um contexto em volta do perfume, além da fragrância, que é de altíssima qualidade, que faz ele ser tão caro. Mas se a gente for considerar só o perfume, ele ainda é até hoje o perfume mais caro do mundo. Apesar dessa apresentação sultuosa e gigantesca que ele tem, que você pode inclusive incluir no pedido que a entrega seja feita por um motorista altamente treinado e um Rolls Royce igual da rainha, tem isso também. Mas se você não tem 215 mil dólares para comprar essa verdadeira obra de arte, que é esse perfume, você pode adquirir uma versão dele em um frasco convencional de 30 ml, que fica mais ou menos na casa de 5 mil reais. Mas taxa de importação, frete e tudo mais vai chegar aqui no Brasil por mais ou menos 8 a 10 mil reais. Ainda é um perfume super caro, mas é bem menos que os 215 mil dólares do frasco artesanal que fala. Esse perfume foi criado pela grife Clive Christian, que em 1999 comprou a Crowl Perfumery, que aí sim é a empresa que detém o direito, é a única do mundo que detém o direito de usar a coroa como parte da sua logomarca. A Crowl é uma empresa com mais de 100 anos de história, que já fez parte do grupo Unilever, inclusive, e estava extinta. Quando o Clive Christian descobriu essa empresa, ele retomou, introduziu o nome dele na empresa, mas mantém ainda todos os direitos. Essa autorização para o uso da coroa como logomarca só pode ser dada pelo rei ou rainha da Inglaterra. E quem deu a autorização para a Crowl foi a rainha Victoria, que dá nome à era vitoriana. O perfume tem notas extremamente sofisticadas e das melhores matérias-primas do mundo, como ylang-lang, abacaxi, pêssego, lírio-florentino, mas das melhores qualidades mesmo. A nota de sândalo, que é a estrela desse perfume, é feita pela mais antiga árvore de sândalo utilizada na perfumaria até hoje. Todas as notas e todos os ingredientes desse perfume são extremamente exclusivos e de uma qualidade praticamente inalcançável. Como eu disse no começo do vídeo, ele foi até há pouco tempo o perfume mais caro do mundo também pela embalagem. É uma embalagem enorme, em cristal de bacará, com ouro, com diamante, uma caixa linda, uma entrega feita por um motorista inglês num Rolls Royce. Tudo isso agrega valor. Mas descontando tudo isso, ficando só o perfume, ele ainda é até hoje o perfume mais caro do mundo. E isso é principalmente pela grande qualidade dos perfumes. das fragrâncias, das notas, ele é um perfume de uma qualidade excelente. É óbvio que eu não conheço o perfume, até porque eu não tenho bala para pagar 215 mil em um perfume. Não tenho nem os 10 mil reais para comprar a versão de 30 ml. Quem sabe um dia. A Crawl Perfumery, que foi adquirida em 99 por Clive Christie, é uma empresa centenária com uma vinculação grande com a família real, mas não só com eles. Tanto que eles não têm o selo, nem a Clive e nem a Crawl, de fornecedor exclusivo ou apoiado pela rainha. Em nenhuma das três modalidades possíveis. Porque eles não são 100% ingleses. Isso é um fator importante para que uma empresa consiga esse selo. Vou botar aqui do lado a imagem de como é que é, de como é que são as categorias desses selos, que são produto apoiado pela rainha, produto apoiado pelo duque e produto apoiado pelo príncipe. Cada um desses três selos é dado para quem fornece um produto há mais de 5 anos, com excelente qualidade, descrição, a família real e é aprovado em uma série de testes que é repetido anualmente para garantir que o produto é tão bom quanto era no começo do fornecimento. Centenas de empresas na Inglaterra se inscrevem para fazer parte do programa todo ano e a enorme maioria delas é reprovada. Tão rigorosos são os testes para conseguir esse selo. A grife Clive Christian nunca pediu esse selo porque ela não é 100% inglesa. Então ela não teria direito para isso. Mas apesar de não ser 100% inglesa, ela ainda mantém o direito da Crawl, que é a perfumaria que ela adquiriu em 1999, de usar a coroa da Inglaterra como logomarca do seu símbolo. Esse direito foi dado pela rainha Victoria, que era apaixonada pelos perfumes deles e assim como esse direito foi dado por uma rainha, ele só pode ser retirado por um rei ou por uma rainha. Como até hoje ninguém retirou, eles seguem orgulhosamente ostentando até hoje nos frascos dos seus perfumes a coroa da Inglaterra como marca. Isso é algo muito exclusivo, ainda mais exclusivo que o selo de apoiado pela rainha, é algo único na perfumaria, só eles têm, e que mostra o quão importante eles eram. Outro fato que mostra o quão importante era a Crown Perfumery, é que ela é mencionada, inclusive, os perfumes deles são mencionados nos diários de bordo do Titanic. Esses perfumes eram tão ligados à elite, principalmente à elite não real. Todo mundo que queria ter um produto de qualidade, digno da realeza, mas que não tinha um título de nobreza, corria para a Crown Perfumery, para adquirir um perfume com eles, e se tornou o perfume da elite europeia como um todo. Era um perfume muito famoso, que vendia muito, chegou a exportar para o mundo inteiro milhões de frascos por ano. E aí, não falei que ia gostar do conteúdo desse vídeo? Então, o que está faltando? Se inscreve aqui, já compartilha com todo mundo, que assim como eu e você, é apaixonado por perfumaria. A gente sempre vai trazer um vídeo divertido, uma curiosidade, ou história da perfumaria, como aconteceu hoje. Se inscreve, compartilha nos seus grupos, compartilha com a família, vamos aumentar a comunidade perfumística. Me ajuda aí, que eu te ajudo daqui. Um beijão, e até a próxima. Tchau!